E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, eu tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Anime Defters, é gente, o update 2, vocês sabem que esse jogo praticamente é muito complicado conseguir atualizar, né? Porque o update é muito difícil nesse jogo e teve o update 2, gente, aqui com novos míticos aí, um novo secreto, dois novos míticos, um novo lendário, um épico, nova Tower of Eternity Game Mode e muito mais, beleza? Hoje também vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando, vocês estão vendo que eu estou level 21, não estou aqueles level, nossa senhora, mas estou daquele jeitinho, daquele jeitinho que tu gosta, que vocês gostam, então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal pra mais vídeos de anime, oh, Defters, né? Defters, desculpa o erro aí, é, anime Defters aí pra vocês, update 2 e outro vídeo, e eu vou estar mostrando pra vocês agora, é, muitas coisas incríveis, porque agora vocês conseguem gemas rapidamente, mas antes disso, vocês vão clicar aqui, oh, tá vendo minhas unidades, não são daquelas coisas que, nossa, Marcos, é top, topzera, mas não é, mas aqui, como vocês estão vendo aqui no sumo, tem muita coisa incrível, e vamos clicar em vocação, e vamos ver, oh, tá vendo, está vendo, está dirt, aqui, de start, start, né, que no caso é de gemas, aqui, oh, tá vendo, maldição príncipe, almirante de lava, shinobi, vingate, e aí pra vocês conseguirem, é, elevar 10, né, consegui, é, piedade mística, eu preciso de 170 para 400, mas, gente, mas sem relações, sem mais delongas, o que é que eu vou fazer é o seguinte, vou falar um pouquinho dessa update 2, porque teve uma coisa incrível, que eu queria falar pra vocês, sobre essa tower of, é, eternite, ó, em level 30 requerido, então, vocês precisam de um level necessário, pra ir pra tower, então, vocês, eu não caso, não preciso ir, aqui, é, eu, quer dizer, eu, eu precisava ir, eu preciso de mais 9 level, vou tá pedindo ajuda aí, um amigo meu aí, gente boa, mas antes disso, já vou trazer um novo código pra vocês, pra colocar código, vocês sabem que é fácil, clica nos três tracinho e clica em códigos, beleza, clicou em código, vai colocar esses códigos aqui, pronto, galerinha, ó, clica aqui, ó, e coloca o código update 2, eu tava com 280 gemas, já ganhei, eita, nossa senhora, então, update 2, esse código aí vai te dar, eu acho que 500 ou 600 gemas, eu tô com 882, eu tava com 282, então, 60 gemas aí, pra vocês, eu vou falar agora, enquanto vocês vão usando esse código, rapidão, rapidão, update 2, só isso, beleza, eu vou falar um pouco, vou colocar aqui no chat, pra vocês entenderem, gente, ó, redução de banner de 60, foi pra 50, beleza, então, também, então, também, galerinha, ó, vou fazer o seguinte, ó, tá vendo, redução de limite banner for, ó, 60 gemas por 50 gemas, increase boost, ó, que inglês sensacional, gente, ó, increase survived, salted BYรnes limited for, F2, EEP, F2P, FLO 2, mais 4, 4, né, e também, aí, increase, kilometer versus, é, Musch, por, puxar-se, né, limited for, F2P, FLO 2,5, esse código, esse jogo tem muito código, mas, eu vou, já falei um pouquinho da atualização, agora eu vou colocar mais códigos aí pra vocês. Próximo código é fácil demais, coloca aí o código INDQ, INDAKAR 750 gemas mais 750 gemas fácil demais IDK IDK 750 será que eu tento pegar? Pelo amor de Deus vou tentar pegar assim vai que eu consigo pegar uma unidade aí exclusivas, né? Vamos aqui, antes de passar os outros não, vou passar todos os códigos, depois no próximo vídeo a gente tenta pegar aí e aí vai ajudar vocês, então vamos lá colocar IDK coloca o código aí pra vocês também, é... 500k eita, código 100, tem que acho que esse código também já inspirou 500k, então esse código não funcionou, vamos colocar aqui um código que está funcionando, RAID SA RAID 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 então, gente, agora vocês podem fazer essa tower aí essa tower é tipo é uma tower que você vai ganhar muitas gemas e aqui, como eu disse pra vocês coloca aí RAID SAWR CALL ele tem inglês é por isso que é bom que está na tela do seu celular, do seu tablet, do seu notebook do seu PC, beleza? então, vamos colocar mais um código mais um código aí pra vocês coloca aí o código SAWR4 DELAY SAWR4 DELAY mais um código topzera mesmo é... gente, agora vocês vão colocar mais um código pra vocês aí fazer aí a tower of Eternity mais um código código aí pra vocês coloca o código TENX ó TENX 400K TENX 400K mais um código top TENX 400K mais um código sensacionalmente muito bom e agora vamos fazer o seguinte vamos fazer ó, galerinha tá muito querendo é... fazer trade então eu vou aqui clicar em missões parei missões não aqui, parei é porque é tudo por aqui título updates aqui, tá vendo? update 2 tá vendo que teve aqui ó, novo update 2 ó é... é... blizzard with banner um secret 2000 com lendário um épico um aro nova tower of Eternity Grammy Mode que aí vocês conseguem muitas gemas é... sem a... se 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 a... pronto aqui eu vou botar o nome teletrans pronto trocado clicar em joinfrind vou clicar aqui Juan oita vou colocar lá Dark Juan aqui rapidão agora pronto agora sim galerinha clica aí Dark.Juan pronto já cliquei em trade rubber e agora vamos ver o que é que ele pode fazer comigo se ele tiver online né se ele tiver ONI pronto acho que tá assim ó aqui ó e agora o que é que eu faço deixa eu ver zona AFK cadê ele cadê Juan deixa eu ver se eu acho Juan vamos lá Marco Drummond você juntou a Dark Juan tô aqui cadê ele cadê ele vem Dark Juan zinho meu parceirinho me ajuda aí nesse joguinho eita aqui Marquinho eita cadê ele chegou aqui eita meu Deus o cara tá com meu Deus espere para devagarzinho leve 189 que cava viciado Los Rocks e agora faz o que olha só mano as unidades que é isso se eu clicar em trocar aqui para ver verifique enter vamos lá será que é assim mesmo x i p q k t ok como assim falha vamos lá de novo x y ou i não e assim não é assim mesmo é i p não p do minúsculo é do jeito que tá aqui p q k t acho que é aqui falha por que falha fica difícil hein gente aceitar ó tá vendo y i quer dizer g peraí ok vamos lá então vou clicar aqui gente peraí vamos colocar aqui acho que é a letra maiúscula é a letra maiúscula mesmo agora aqui a j é maiúscula s maiúscula agora tudo minúsculo x r e vamos ver se tá certo pronto deu certo eita thanks for deixa eu ver aqui agora o que é que ele vai me dar aceitar deixa eu ver aqui vamos lá eita nossa personagem mítico mano olha o 8 priest é o acho que é o do último banner e é olha eita meu deus agora sim gente agora chegou rapidão valeu muito obrigado mesmo ó gente se vocês quiserem que o ano participe do próximo vídeo meu é comentar nos comentários deixe o like compartilha inscreve no canal sininho e valeu tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.